Nós estamos a todo tempo sendo levados a nos comparar. As comparações tendem, principalmente no ramo dos concursos públicos, tendem a fazer com que nós menosprezemos as nossas qualidades pessoais. Olhar um trabalho seu no passado, um texto produzido num passado qualquer, ao ler esse texto você pensa, nossa, mas como é que eu tive coragem de escrever isso? É o maior sinal de evolução. Você discordar do teu passado ou achar que poderia ter feito melhor, é o maior sinal de que você mudou e mudou para melhor. Isso você pode levar para o teu concurso público, para a tua vida de estudos. Compara, por exemplo, o teu primeiro dia de estudos no curso da Escola da Magistratura Federal. Guarda isso na tua memória, lembra como é que você chegou aqui. Guarde isso. E daqui a alguns meses, retorne mentalmente ao primeiro dia de aula e perceba se você teve algum tipo de evolução. E aí sim você deixa de lado seus concorrentes, seus colegas, seus eventuais concorrentes, e passa a ser mais justo. Compare-se consigo ontem. Sous-titrage Société Radio-Canada